Está tudo mudado, está tudo diferente Tem gente se achando, pensando que agora é crente Está tudo mudado, com esse nada a ver Cuidado, Cristo volta e vai e deixa você Tem gente por aí, dando uma de bacana Pensando que é fofo, mas a mim não engana Na igreja fala em língua, profetiza e acontece Mas quando sai da igreja, ninguém o reconhece Fica tão diferente, parece até não ter noção Vai na onda do mundo, que Deus só quer o coração Já é apelidado como crente ramudo Um pé está na igreja e o outro está no mundo Se a gente for falar pra ele se converter Ele responde assim, ai irmão, nada a ver Deixa esse nada a ver, deixa esse nada a ver Jesus Cristo vai voltar e vai deixar você Deixa esse nada a ver, com esse nada a ver Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Está tudo mudado, é tudo diferente Tem gente se achando, pensando que agora é crente Está tudo mudado, com esse nada a ver Cuidado, Cristo volta e vai e deixa você Tem gente por aí, dando uma de bacana Pensando que é fofo, mas a mim não engana Na igreja fala em língua, profetiza e acontece Mas quando sai da igreja, ninguém o reconhece Fica tão diferente, parece até não ter noção Vai na onda do mundo, que Deus só quer o coração Já é apelidado como crente ramudo Um pé está na igreja e o outro está no mundo Se a gente for falar pra ele se converter Ele responde sim, ai irmão, nada a ver Deixa esse nada a ver, deixa esse nada a ver Jesus Cristo está voltando e vai deixar você Deixa esse nada a ver, com esse nada a ver Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Eu sou um pé, com esse nada a ver Quem é santo é separado, o mundo não é pra você Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Quer ver o azar? Começa a contar Quer ver o azar? Começa a contar Vou comprar um carro, vou comprar uma casinha Esse é o sonho da família minha Já estou com dinheiro, agora vou comprar Quer ver ele acabar, quer ver ele acabar Começa a contar Eu, mas minha esposa vivemos muito bem Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Quer separar? Começa a contar Quer separar, comece a contar Estou namorando, agora vou casar Quer ver o azar, quer ver o azar Comece a contar, vai aparecer um monte pra te falar Vocês não dá certo, comece a brigar Comece a brigar, comece a brigar A palavra tem poder na boca de quem vem te amaldiçoar Já foram lá no terreiro, já sacrificaram o bode E a galinha o galo preto, e o diabo se sacode Mas contra o homem de Deus, que tem Jesus em joelho Mas já pode ir pra matar, pai de santo pra invocar E ir salvando a parte inteira Pois o homem de Deus, na cumba não pega Volta o ombro, oxo, oxalá, acabou o famoso dia Mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz As seitas e heresias, cada vez aumentam mais Tão deixando as escrituras, e adorando a satanás E ele é pai da mentira, causador de todo mal Mas era o cão na coleira, e logo sai de carreira Quando o crente diga sai Pois o homem de Deus, na cumba não pega Volta o ombro, oxo, oxalá, acabou o famoso dia Mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz Estão invocando os demônios, tão querendo te matar Cartimboa e bruxalinhas, despacho pros orixás Mas o nosso Deus é grande, nós sabemos que ele é Para que galinha preta, se a cabeça do capeta Ele esmagou com os pés Pois o homem de Deus, na cumba não pega Volta o ombro, oxo, oxalá, acabou o famoso dia Mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz Pois o homem de Deus, na cumba não pega Volta o ombro, oxo, oxalá, acabou o famoso dia Mas já pode se torcer, pode se afatear Sou lavado no sangue, vertido na cruz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Fui tirado das trevas, chamado pra luz O meu Deus tem poder, o seu nome é Jesus Como é que a pessoa consegue chorar mentindo? E os capeta do teu lado de te sorrindo O próprio mentiroso acredita na tua mentira Se você for desmentir, ele ainda fica com ira Sei que a verdade dói, mas pode edificar Quando a verdade chega, mentira, cai pra lá Sei que a verdade dói, mas pode edificar Quando a verdade chega, mentira, sai pra lá Mentira não tem valor, mentira não vale nada Quando a verdade chega, mentira, leva a pancada Mentira não tem valor, mentira não vale nada Quando a verdade chega, mentira, leva a pancada É melhor falar a verdade do que ficar escondendo O dia todo pensando, com a mente doendo Se você morrer dormindo, pra o inferno vai correndo Pensa dez minutos antes de errar Se cometer o pecado, vai ter que confessar No dia do julgamento, lá no céu não vai entrar Pode fazer tudo errado Da forma que ninguém vê Mas chega o grande dia O pai vai até você Escondeu do teu parceiro Dele tu não vai esconder Deus revelará as filmagens De tudo que vinha esconder Na frente de quem tu negava Nessa hora tu vai tremer Deus revelará as filmagens De coisas que tu já fez Na frente de quem tu negava Vai chorar outra vez Música 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 Sai, bacumba Sai, maldição Sai, doença Sai, depressão Sai, em nome de Jesus Tem que ser agora Tem que ser agora Tem que ser agora E as muralhas Cai no chão Se você não anda Hoje você vai andar Se você não escuta Hoje você vai escutar Se você não enxerga, hoje você vai enxergar Em nome de Jeová, porque ele vai te curar Receba poder, receba milagre, receba cura, receba dor Receba o som, receba a mal Em nome de Jesus, todo mal sai agora Você não receba a bênção, porque disse será? Será se Deus tá me vendo? Será se vai me curar? O profeta está dizendo, sua vida vai mudar Está de olho fechado, pensamento de será? Eu te digo, meu amigo, diz assim comigo agora Minha vida é bênção, só vitória, glória, glória Só vitória, glória, glória, glória Só vitória, glória, glória Eu profetizo, meu amigo, receba aí tua vitória Receba aí tua vitória, receba agora tua vitória Receba agora tua vitória, receba agora tua vitória Então receba aí tua vitória, então receba aí tua vitória Pode pegar o que é seu, pode ir embora Passei de viver ao seu, pode ir embora Passei de viver ao seu lado, me deixa agora Por sua causa eu fiz muitos inimigos Hoje eu sei minha vida corria a perigo Foram muitos que por você eu prejudiquei Pensando está sempre certo Me enganei Seu pai quase me obrigou a ficar com você Hoje eu sei que ao seu lado só tenho a perder Encontrei outro alguém Encontrei outro alguém Que me faz feliz Viver com ela é difícil Assim o povo diz Com ela pra sempre estarei Até na eternidade Agora vai embora a mentira Vou viver com minha verdade Encontrei outro alguém Que me faz feliz Que me faz feliz Viver com ela é difícil Viver com ela é difícil Assim o povo diz Com ela eu sempre estarei Com ela eu sempre estarei Até na eternidade Agora vai embora a mentira Vou viver com a minha verdade Vai, vai mentira E saia da minha vida E não volta não Vai, vai mentira Jesus é a própria verdade O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Quem não me conhece Não sabe quem eu sou De onde eu vim O que passei Quem me mandou Quem não me conhece Não sentiu minha dor Desconhece o meu sofrimento O meu valor Quem não me conhece Não sente o chicote Rasgando minha carne Não sentiu a sede Gosto de vinagre Não sentiu o cheiro Do sangue no chão Quem não me conhece Não ouve o martelo Batendo nos pregos Furando minhas mãos Não sabe o peso Da cruz que eu levava Sem ter condições Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falou de mim Seus olhos choram Sei que me amam Sei que me amam Sei que me amam Quem me ama Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus Quem não me conhece Não sentiu o chicote Não sentiu o chicote Rasgando minha carne Não sentiu a sede Gosto de vinagre Não sentiu o cheiro Do sangue no chão Quem não me conhece Não ouve o martelo Batendo nos pregos Furando minhas mãos Não sabe o peso Da cruz que eu levava Sem ter condições Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falou de mim Seus olhos choram Sei que me amam Sei que me amam Quem me ama Quem me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do chicote Porque eu morri Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Sofri, chorei muitos anos, a doença me escravizou Gastei tudo que eu tinha, mas nada adiantou O que eu sentia, me tirou a razão de viver Eu nunca parei, jamais desisti, corri atrás, eu insisti Queria lutar, precisava vencer E bolsonei, quando ouvi o nome dele A minha doença, sem pala e desceu Com a notícia que ele recebeu, eu ia encontrar o filho de Deus Eu vou tocar, eu vou receber E todo mal vai desaparecer Jesus tem virtude, eu tenho atitude, assim posso crer Eu vou tocar, vou ficar sarado Cansei de sofrer, cansei do pecado Jesus encontrei, o remédio eu achei Eu estou curado A dor que atormenta a sua vida Só Jesus pode curar Não tem receita nem bula Nem remédio pra você tomar Para aumentar sua fé Mais milagre nós vamos contar Jesus curou o cego, curou o aleijado Curou o surdo e o desenganado Levantou o morto que foi sepultado O seu convênio Jesus nem quer ver Porém sua fé tem que aparecer E a sua alma vai receber Toque em Jesus, sinta o seu poder Eu vou tocar, eu vou receber E todo mal vai desaparecer Jesus tem virtude, eu tenho atitude Assim posso crer Eu vou tocar, vou ficar sarado Cansei de sofrer, cansei do pecado Jesus encontrei, o remédio eu achei E eu estou curado Eu estou curado A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar Vai sobrar casa bonita Muitos apartamentos Vai sobrar carro e motos Lá no estacionamento Vai ter sobra de emprego Nas multinacionais Tudo está se cumprindo Eu vejo longe os sinais A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar Na obra está sobrando Algumas ferramentas Pedreiros que sumiram É o que mais se comentam Tem muitas vagas sobrando Todas faculdades Tudo está se cumprindo Esta é a realidade A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar O banco da igreja Tem vaga pra sentar Só não vai ter pastor Pra ouvir ele pregar Sobraram tantas bíblias Que nem dá pra contar Se quiser subir também Ainda tem lugar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar E não vai demorar E não vai demorar A igreja vai embora E não vai demorar Imagine que se eu cuidasse da minha vida Como eu cuido e guardo meu celular Se eu levasse minha bíblia em todo canto No meu trabalho quando vou viajar Se eu voltasse pra buscar a minha vida Quando esquecesse ela em qualquer lugar Como queria depender da minha bíblia Como depende hoje do meu celular Mas a bíblia nunca fica sem sinal Não tem cartão, nenhum boleto mensal Não cai e nunca você perde a ligação E com os créditos não tem preocupação A bateria não tem que recarregar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado Ligue e procure lá em João 14 Se a tristeza invadir seu coração Diz que agora lá no sábado 27 Se alguém está falando mal do irmão Pode ligar Mateus 6 e 19 Se você anda muito preocupado Ainda liga Mateus 11 e 25 Se quer ter paz e dormir aliviado Mas a bíblia nunca fica sem sinal Não tem cartão, nenhum boleto mensal Não tem cartão, nenhum boleto mensal Com os créditos não tem preocupação A bateria não tem que recarregar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado Mas a bíblia nunca fica sem sinal Não tem cartão, nenhum boleto mensal Não cai, nunca você perde a ligação Com os créditos não tem preocupação A bateria não tem que recarregar Operadora nunca vai te perturbar O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado O telefone que está sempre ao teu lado Livro dos livros que nunca dá o culpado Sim, ele segue os seus passos todo dia Está de olho esperando você cair É armadilha, é a rafulga de agonia Só tenho jeito pra você conseguir Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Se ele pensa que você é um crente fraco Que qualquer vento pode te jogar no chão Você é um servo de um Deus vivo sem fracasso Amarra ele com o laço da oração Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Está derrotado, amarrado lá na cruz Porque Jesus já pagou o preço Vive nas trevas querendo apagar sua luz Amarra ele, ele muda de endereço Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra ele em nome do Senhor Jesus Amarra ele, amarra ele Amarra ele de uma vez no pé da cruz Amarra ele, amarra ele Amarra Ele em nome do Senhor Jesus Amarra Ele, amarra Ele Amarra Ele de uma vez no pé da cruz Amarra Ele, amarra Ele em nome do Senhor Jesus Amarra Ele, amarra Ele de uma vez no pé da cruz Amarra Ele, amarra Ele em nome do Senhor Jesus E não tem mais solução Você pensa que sua vida acabou Pensa em tirar sua própria vida Ainda diz que você não tem valor Tá ferido, caído, tá na beira da estrada Machucado, pensa que Deus te esqueceu O meu Deus manda dizer Estou contigo, filho meu Filho, nunca diga pra você, não tem mais jeito Não importa a dor em teu peito Tenha fé ou você vai vencer Filho, não temas porque Deus está contigo É ele que te livra do perigo Dia e noite ele está com você Filho, quantas vezes ele viu tu chorando Suas lágrimas ele está enxugando Dia e noite ele está com você Você diz que não tem mais solução Você pensa que sua vida acabou Pensa em tirar sua própria vida Ainda diz que você não tem valor Tá ferido e caído na beira da estrada Machucado, pensa que Deus te esqueceu O meu Deus manda dizer Estou contigo, filho meu Filho, não diga pra você, não tem mais jeito Filho, não importa a dor em teu peito Tenha fé ou você vai vencer Filho, não temas porque Deus está contigo É ele que te livra do perigo Filho, não tem mais jeito 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 Filho, quantas vezes ele viu tu chorando Tuas lágrimas ele está enxugando Ele não quer te ver mais sofrer Ele não quer te ver mais sofrer Ele não quer te ver mais sofrer Ele te ama Neste mundo é só tormento Há momentos você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Neste mundo é só tormento Há momentos você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Mas você vai vencer Mas você vai vencer É só você crer Só você crer Só você crer Só você crer Porque ele está bem do이다 Eu não me International Aonde você foi humilhado Deus vai te exaltar No lugar onde você foi rejeitado O voo te abraça Quantas terras jogaram em você Tentando te afundar Deus manda te dizer Que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa Aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor O disse seu lixo Te expulso Deus disse De um lixo eu te faço luxo Olha aí meu irmão Às vezes a pessoa te humilha Te rebaixa Te coloca pra baixo Te considera como um lixo Não fica triste Você pode até ser um lixo Para o homem Mas para Deus Você é um luxo Aonde você foi humilhado Deus vai te exaltar O lugar onde você foi rejeitado O vão te abraçar Quantas terras jogaram em você Tentando te afundar Deus manda te dizer Que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa Aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não tem valor Você é rejeitado Por alguém que não tem amor Um diz que você não tem valor Um diz que você não tem valor Te expulso Deus diz que você não tem valor Deus diz que você não tem valor De um lixo eu te faço no seu Eita meus irmãos, não existe nada melhor do que você, seu luxo de Deus Não temas, porque estou contigo, tu és o meu servo, eu sou teu senhor, irei te ajudar Não temas, não tem mais um perigo, nas horas de angústia estou a teu lado, tá de amparia Quantas vezes você já pensou em deixar tua cruz, esquecendo que estou ao teu lado pra te ajudar E não lembra que estava preso e te libertei Sofrendo existe alguém a te esperar Não temas, porque estou contigo, tu és o meu servo, eu sou teu senhor, irei te ajudar Não temas, não tem mais um perigo, nas horas de angústia estou a teu lado, pra te amparar Quantas vezes você concheou em dois pensamentos Esquecendo do teu compromisso, da tua missão E não lembras das almas que estão no mundo a sofrer Esperando você, esperando você, não endurece o teu coração Não temas, porque estou contigo, tu és o meu servo, eu sou teu senhor, irei te ajudar Não temas, não tem mais um perigo, nas horas de angústia estou a teu lado, pra te amparar Nas horas de angústia estou a teu lado, pra te amparar O meu Deus, ele vai falar com você Se o amigo te expulsar, Deus te chama, se ninguém não te amar, Deus te ama Mas seu mundo te rebaçar Deus te levanta Deus te levanta, se alguém te rejeitar Deus não te abandona, por teu pai te humilhar Deus te exalta, tua mãe te maltrata Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode machucar e te deixar do ferido Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar e mudar a tua vida Se a tristeza insistir É te ver assim Deus fala com você Tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro te humilhar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá no seu trabalho você é humilhado Na sua casa você é maltratado Os teus amigos também te abandonou Pra o dono do mundo você é um tesouro de grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Se o mundo inteiro contra ti se levantar Se ninguém não te amar O dono do mundo te ama Se o amigo te expulsar Deus te chama Se ninguém não te amar Deus te ama Se o mundo te rebaixar Deus te levanta Se alguém te rejeitar Deus não te abandona O teu pai te humilhar Deus te exalta Deus te exalta A tua mãe te maltratar Deus não te maltrata O mundo inteiro pode te abandonar Pode te machucar Te deixando ferido Mas o dono do mundo vai te curar Vai te levantar E mudar a tua vida Se a tristeza insistir Só quer te ver Se eu falar com você Tu não está sozinho Vou eu te honrar Vou eu te zelar Vou cuidar de você Com amor e com carinho Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exalta Pode o mundo inteiro contra te se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar Lá no teu trabalho você é humilhado Na sua casa você é maltratado O teus amigos também te abandonou Pra o dono do mundo você é um tesouro de grande valor Se o mundo inteiro te rejeitar O dono do mundo vai te exalta Pode o mundo inteiro contra te se levantar O dono do mundo tem vitória pra te dar O dono do mundo tem vitória pra te se levantar O dono do mundo tem vitória pra te ser Deus preparou aquela esposa Quem cuida do teu lar, não foi pra tu bater Deu ela pra você, foi pra tu cuidar Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar quando ele voltar Deus preparou aquela noiva pra você casar Aquela jovem tem sede pra Deus trabalhar Através de vocês, aos pés de Jesus muitos vão chegar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar em muitos lugares Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar em todos lugares Deus preparou aquele esposo pra você casar Aquele homem precisa de Jeová Através de você, aos pés de Jesus ele vai chegar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar pra ele chegar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar pra ele chegar Deus preparou aquele emprego pra você trabalhar Lá tem mulher, lá tem homem que precisa de Jeová Através de você, aos pés de Jesus eles vão chegar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar naquele lugar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar naquele lugar Deus preparou aquela igreja pra você cuidar Vai vir almas que precisa de Jeová Através de você, aos pés de Jesus eles vão chegar Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar Deus vai te usar aqui neste lugar Eita, Deus maravilhoso é esse nosso Olha aí ele falando contigo neste momento Quero deixar meu abraço para todo indígena da região e do Brasil Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vem cá meu irmão, vem, vem Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá meu irmão, vem, 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 vem Jesus já preparou uma bênção pra você Ama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Ama-me, responder-te, coisa tão linda, eu anunciarei Josué orou, o sol parou, Elias orou, o fogo desceu Assim é a vida do crente, que ora e chora sempre a vitória, vem Ama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Ama-me, responder-te, é de coisa tão linda, eu anunciarei Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Tem um amigo que te chama, esse amigo vai tirar você da lama Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vejo escrito Vitória, esse nome vai mudar a sua história Vem cá, meu irmão, vem, vem, Jesus já preparou uma benção pra você Vem cá, meu irmão, vem, vem, Jesus já preparou uma benção pra você Ama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Ama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Josué orou, o sol parou, Elias orou, o fogo desceu Assim é a vida do crente, que ora e chora sempre a vitória, vem Clama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Clama-me, responder-te, é de o que queres, eu lhe darei Eita, é só pedir, é só confiar, a vitória ela vem O que queres, eu lhe darei O que queres, eu lhe darei Eita, é de o que queres, eu lhe darei Explorer-te, é de o que queres, eu lhe darei Signante o amor Rude seven cada vez Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir, fogo vai cair, linda tocha acesa Vamos clamar, Deus vai derramar fogo nesta igreja O céu vai se abrir, fogo vai cair, linda tocha acesa Batiza, Senhor, derrama o teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Batiza, Senhor, derrama o teu poder Opera maravilhas, faz milagre acontecer Vai perder as bênçãos, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Vai perder as bênçãos, crente despercebido Deus se faz presente, Ele quer falar contigo Dê lugar, dê lugar, dê lugar Sai do sono da negligência O anjo vai passar, você vai perder as bênçãos O anjo vai passar, você vai perder as bênçãos O Espírito Santo se faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair O Espírito Santo se faz presente aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Se você não viu, então veja agora O anjo vai passar e vai te dar vitória Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Não tem nada melhor igual nosso Senhor Ele é o nosso tudo, é o nosso salvador Aleluia, nosso Deus é bom Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que tira cem Sem ver se vai perder Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que tira cem Sem ver se vai receber Quero ver meu irmão Suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu Não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão Suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu Não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra Também vai ser quebrado Aquele que te pisa Também vai ser pisado Aquele que te humilha Também vai ser humilhado Aquele que te rouba Também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro Vive de trapacear Dizem que o mundo é Do mais esperto Esse tipo de manchão No meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana Vive sendo enganado Todo que te faz o mal Por Deus vai ser condenado Todo aquele estrapaceiro Sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro O fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem emprego Sem amigo Sem salvação Não é feliz no lar Nem uma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que tira cem Sem ver se vai perder Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que tira cem Sem ver se vai perder Quero ver meu irmão Suor do zoto prosperar O bisal que não é teu Não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão Suor do zoto prosperar O bisal que não é teu Não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra Também vai ser quebrado Aquele que te pisa Também vai ser pisado Aquele que te humilha Também vai ser humilhado Aquele que te rouba Também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro Vive de trapacear Dizem que o mundo É do mais esperto Esse tipo de macho No meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana Vive sendo enganado Todo que te faz o mal Por Deus vai ser condenado Todo aquele trapaceiro Sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro O fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem amigos, sem emprego Sem salvação Não é feliz no lar Nenhuma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que dirá cem Sem ver se vai perder Aquele que doa cem Aquele que doa cem Sem ver se vai receber Aquele que dirá cem Sem ver se vai perder É desse jeito, meus amados É abençoando que você recebe as bênçãos Sem periodo de dança Sem ver se vai receber V kullan mais Sem ver se vai receber Obrigado.